Capítulo 2 Como é minha vida? Se você é a maioria dos leitores Deve estar se perguntando Deixa eu ficar filmando o desenho enquanto se liga Como era minha vida antes E eu vim para cá, certo? Isso é uma história Longa, mas é legal Era uma vez uma praia Nesta praia Peguei uma canoa Opa! Deixa eu filmar você na canoa Só que rimei muito Eita! Só que o que? Só que rimei muito Eita! Isso, puxa até e para Para a mãe poder filmar Cheguei em uma ilha e encontrei uma árvore Isso E quando Fui tentar explicar O videofone TST Tocou Talvez seja o editor senhor Web Eu comentei Capítulo 3 Eu faço os efeitos sonopse Capítulo 3 O lábio grande Era o senhor lábio grande Ele estava muito brabo Onde está meu livro? Ele me errou Que livro? Eu perguntei Aquele que você prometeu que estaria ontem às 17 horas na minha mesa Ele disse Então seu livro estará amanhã às 17 horas Eu disse Que seja na minha mesa às 17 horas Ou então Ele gritou E a tela se apagou Só tenho Até para amanhã Eu disse rindo Tenho até às 17 horas de amanhã Então fui para a cozinha trabalhar Mas eu caí da árvore e cheguei na areia Então usei o elevador E eu fui E depois de um milhão De um bilhão E de um bilhão Finalmente cheguei Mas antes de começar Eu fui comer marshmallows Capítulo 4 Na cozinha Na cozinha Delícia Eu estava comendo marshmallows Por causa da minha fome Até eu ficar com o seu dia Eu tive que descer A dois andares abaixo E eu desci para buscar a limonada A limonada E depois de voltar Eu fiquei bebendo limonada E comendo marshmallows E mais E mais E mais Olha o bocão E mais E mais Até que não aguentei mais Olha como ficou a bochecha Então resolvi desenhar Capítulo 5 Desenhando na cozinha Eu sei que eu amo desenhar Mas também amo escrever Então resolvi desenhar na cozinha Então quando eu fui abrir o caderninho Já tinha 49 páginas E vamos desenhar mais E vocês viram a pílula Da página 24 Certo? E quando abri o livro Percebi que eu mostro Uma casa mais com 20 andares Lendo Sumário E Capítulo 1 Oferta Exclusiva Lendo Capítulo 1 Oferta Exclusiva Lendo Não Uma Lavanderia escura Lendo Capítulo 2 e 3 Oferta Exclusiva Lendo Capítulo 4 Mais e mais Oferta Exclusiva Tá desenhando Tá desenhando Capítulo 5 Oferta Exclusiva E lendo E lendo Capítulo 5 Pilha da página 50 Que mostra Na pilha A pilha do final Do capítulo 1 Primeiro Eu desenhei Uma chinelada Ele é dando uma chinelada Meu Deus Depois Desenhei Um Coco Heart Coco Heart Depois Desenhei Um Um Dois Três Depois Desenhei Um Dedo Um Dedão Só que Espalhei E ficou Tudo Preto Capítulo 6 Escrevendo 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 Sabe Por que Eu não Saio Losto É por Por causa Que Eu amo Escrever Vamos lá Escrever Eu vou fazer Um bom início Para vocês Era Uma Vez Ah Eu fiz Perdão Pela escrita Leitores Eu vou apagar E fazer de novo Eu prometi Para os leitores Era Uma Vez Pronto Agora Vocês não precisam Brigar mais Comigo E agora Vou fazer Uma pequena Pausa Capítulo 7 Pequena Pausa Parte 1 Sabe O que eu vou fazer Agora Leitores Eu vou dormir Mas Eu vou dormir Só umas Pensores Capítulo 8 Pequena pausa Parte 2 E finalmente Acordei E percebi Que era de noite Então Eu peguei o livro E fui até a moto Para pegar a estrada E peguei o capacete E peguei a moto Capítulo 9 Capítulo 9 Uma viagem escrevendo livro Sabe o que estou fazendo? É que ele andando na moto Estou Viajando Numa moto Estou escrevendo E viajando Numa moto E vou viajar Assim mesmo E viajei E viajando mais E mais E mais E mais Quando Finalmente Três horas de viagem Eu encontrei a polícia Mas Ao invés de me prender Me deram um quarto Mãe Eu acho que deu Capítulo 10 Eu leio então Escrevendo no quarto Cansou? Foi? Uhum Ó Pera aí Sabe o que estou fazendo agora Leitores? Estou escrevendo o livro No quarto E não E não estou Na casa da árvore E eu escrevi Escrevendo Escrevendo Está na cama, não é, Fih? Uhum E escrevendo E escrevendo 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 E escrevendo Ah É que tem mais aqui Escrevendo 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 Ai, que carinha fofinha Escrevendo Está bem concentrado Escrevendo Escrevendo Ah, que fofinha E escrevendo Bom Que ainda não tinha dorm Dormiu no meio da frase Capítulo 11 De volta para a estrada O que são Escrevendo O que são esses Z's Na página Eu perguntei Ah, eu devo ter dormido Droga Quando eu cheguei na garagem Um carro que pode escrever livros O carro Esse carro escreve livros, né? Quanto custa? Perguntei Frete grátis Ele respondeu Então Eu botei o livro No círculo do carro E comecei a dirigir Capítulo 12 O carro que escreve livros Isso aqui é uma nuvem, ó Nuvem Isso aqui é o quê? Sol Sol Ah Agora Não preciso mais escrever Porque meu carro vai escrever Daqui a 33 333 quilômetros Eu chego lá Eu disse E agora Depois você vai continuar, né, Matheus? Mas parabéns Arrasou Dá um beijo aqui Um joinha E fala para todo mundo Seguir lá no teu canal No YouTube Fala Siga no meu canal do YouTube Qual que é o canal? O Lobby Isso O Lobby O Lobby O Lobby Tá Olha Matheus no seu Pogobol Crack Campeão mundial